Davi, eu tô fechando o olho, ouvindo a Gleida falar que honra tá aqui, né? Porra! O tanto que a gente já ouviu ela na televisão. Oi, muito bom dia! O Esporte Fetacular só tá começando! Sejam bem-vindos! Isso é muito grande! 30 anos falando isso! Ai, boa tarde! O Esporte Fetacular tá ficando por aqui, mas domingo que vem a gente tá de volta. Geliás! Tudo bem, não é exatamente, mas vai, o programa começava às 9. Que hora você chegava lá? E eu chegava 8, eu sempre fui, eu sempre cheguei muito atrasada pra tudo. Então assim, eu chegava atrasada, a maquiadora ficava pé da vida comigo, porque ela tinha que fazer tudo correndo, tudo rápido. Eu chegava no estúdio, faltando tipo 2 minutos, aí vinheta, microfone e vinheta no ar, eu gosto de adrenalina. Mas calma, mas aí você chegava no ar e aí, não estudava? Eu estudava sempre no dia, eu sempre fiquei no fechamento. Mas tem coisa muito receita, né? É, não, do Esporte Fetacular, eu sempre fiz o fechamento do programa, que era no sábado. Então assim, muitas vezes, na maioria das vezes, eu saía de lá 1 da manhã, 1 e meia da manhã, pra chegar lá 8 horas da manhã e fazer o programa em cima da hora. Mas eu saía 1 hora da manhã, 1 e meia da manhã, 2 horas da manhã. Eu fazia o fechamento, eu metia a mão, eu escrevia, eu via todas as matérias. 20 anos? Eu sabia tudo, 20 anos fazendo isso. Sem final de semana, né? Sem fim de semana. Que maravilha. É, bom, né? Eu sempre pergunto assim, foi engraçado, quando eu fui pra Band agora, o Rodolfo Schneider, né? Que é o diretor de jornalismo e agora diretor de conteúdo. Eu me lembro que ele falou assim pra mim, a gente quer muito você aqui. E eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu tenho certeza que é pro domingo. Eu tenho certeza absoluta. As pessoas me querem, é pro domingo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, aí eu falei, domingo, né? Aí ele falou, é domingo. Eu falei assim, tá aqui, pariu. Eu falei, não é possível. Aí eu falei assim, Rodolfo, olha só. Essa foi uma das primeiras conversas que a gente teve. Ele falou assim, Rodolfo, o que que você fez nos seus últimos 20 anos, todo fim de semana e feriado? Me diz o que você fez. Passeou, né? 20 anos, tô falando de dois, nem de cinco, nem de dez. 20 anos. Ele falou assim, é, realmente eu passei. Eu falei, pois é, eu trabalhei. E aí você quer que eu volte a trabalhar no domingo, desgraçado? Muito bom isso. E aí, enfim, eu acabei aceitando por causa do projeto, né? Eu acredito sempre no projeto como um todo. Não só no show do esporte como programa ali todo domingo, mas no projeto do esporte dentro da band, né? Da band voltar a ser o canal do esporte como foi na década de 80. E eu falei assim, não, porém. O canal do esporte é muito bom. Não é forte isso? É muito forte. Não é só o canal do esporte, porque o jornalismo da band é muito forte, né? O jornal da band é muito forte. Mas assim, o canal do esporte, e a gente tá falando de uma TV aberta, que tem mais de 54 horas, ao vivo, dedicada ao esporte, semanalmente. Se você somar todas as horas que tem esporte na band, na TV aberta, não tô falando de band esporte, não tô falando de band news, não tô falando de rádio bandeira, eu tô falando de band aberta, tá ali pro Brasil inteiro. 54 horas semanalmente de esporte, no ar. Tá dando uma puta... Ao vivo. Isso é gigantesco. Tá dando uma puta confusão, porque eu tô estudando a voz dela, e tô achando que tô vendo televisão. Tá confundindo tudo. Esse fim de semana, eu tava jogando bola com o meu filho, porque a gente tava no canal do esporte, eu tava jogando bola com o meu filho, e ele chutou uma bola, isolou. Eu disse, bandeirantes! Aí ele falou, pai, o que que é isso? Falei, filho, tem uma televisão que quando jogava a bola muito longe, o cara falava, bandeirantes! Mas esse é o desafio da gente, né? Quem trabalha com comunicação, e principalmente com televisão ainda, com a TV aberta, a TV fechada, o nosso desafio é justamente que esse público infantil, esse público jovem, volte pra televisão de alguma forma, né? Ele não precisa, hoje em dia, com essa multiplataforma, né? A TV, por exemplo, a gente tá no ar na TV aberta, na Bandeirantes, mas a gente tá no ar no YouTube também. Tá lá o YouTube do Show do Esporte. Então, se você estiver em qualquer lugar do país ou do mundo, você entra no YouTube, no Show do Esporte, você assiste o Show do Esporte. Mas o nosso desafio é esse, é trazer essa galera de novo, né? Quando as pessoas pensarem em esporte, pô, eu vou colocar no Show do Esporte. Eu vou colocar na Band, porque lá tem a Fórmula 1, lá tem a Fórmula Truck, lá tem a Porsche Cup, lá tem a Glendo Elia falando de futebol. Por mais que a gente não tenha os direitos do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, mas, por exemplo, hoje quem assiste o Show do Esporte, todo domingo, vai saber exatamente o que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, uma análise não só superficial de resultados, mas uma análise profunda de técnicos, de trocas, de times, de formação, de confrontos. Então, assim, eu acho que hoje em dia, obviamente que o evento é a cereja do bolo, mas o bolo inteiro hoje, ele faz sucesso. Se ele for bem feito, se a massa estiver boa, se o recheio estiver bom, for de primeira qualidade, a farinha, todo o resto ali, às vezes, essa massa, ela fica mais atrativa do que a cereja do bolo. do bolo inteiro.